Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World Eu estou aqui na Isla Nublar, né, do Lost World Vamos fazer aí a pegação dos minikits dessa fase, os caçados Vai no modo jogo livre, né, já de cara vão ter 3 minikits pra gente pegar Hum, vamos lá Bom, já vamos ficar bem ligeiro que no comecinho da fase já vai ter um minikit Né, e se você piscar você perde, velho, você perde Certo? Vamos aí Demorou esse load, hein, agora foi rápido, só porque eu falei Ó, vou até pausar aqui Quando começar, você já fica do lado esquerdo da fase que o primeiro minikit já vai estar bem no começo, tá? Fica aqui, ó, estou aqui com o Malcolm na esquerda Tá vendo? Peguei ali o primeiro minikit, beleza? Agora vamos pra direita Vamos ficar bem à direita E prestar bastante atenção pra gente não perder Aqui embaixo Cadê você, minikit? Bandido Pra falar a real, eu nem lembro onde tá esse minikit Eu acho que ele tava aqui à direita Vamos torcer pra que ele esteja certo Aqui Viu? Bem rapidinho Então, quer dizer, o primeiro tá à esquerda e o segundo está na direita Sabe, no fim eu tava certo Estava certo o tempo todo Ainda aqui tem mais um minikit, vamos ficar bem ligeiro pra não perder Minikit Né, e se você... Vai ter que pular pra pegar Quando estiver chegando perto da cachoeira Fica bem... Bem ligeiro agora, ó A gente consegue vir ali em cima do tronco, beleza? Só dar um pulinho Ah, perdi! Eu perdi! Beleza, vou refazer aqui Vamos lá agora pra segunda tentativa de pegar o minikit Que eu passei voado do bagulho Aê, agora foi Pronto, esses são os três primeiros Vamos avançar pra próxima parte aqui Agora é bem chatinho Tem um monte de minikits aqui nesse mato Vamos lá Pra começo de conversa a gente já vai andar aqui pra esquerda Vamos voltar um pouco aqui E vamos pegar essa bolsa pra rastrear A gente rastreia, rastreia, rastreia Rastreia, 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 rastreia Rastreia, 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 rastreia Rastreia, 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 rastreia Até que chega aqui Nesse lugar Onde a gente vai encontrar o minikite Vou montar ele aqui Tá lá, o quarto Depois que passar aqui o carrinho O carrinho não O cortadorzinho de grama A gente vai usar o personagem do Alan Pra cavar ali Cadê o Alan? Aqui A gente vai cavar aqui E com ele mesmo a gente vai montar aqui um mecanismo Uma pescaria aqui Uma espécie de pescaria Que vai trazer o minikite amado Em 3D aqui Ah não, isso aí é amarração para o amor Vamos pro próximo minikite Ah, aqui ó Tem uma entradinha Secreta A gente vai entrar aqui Vai precisar do Eric Kirby Tá aqui Vamos jogar o Xixi de T-Rex Aqui pra espantar E pegar ali O sexto minikite Valeu? Agora sim Vamos avançar Certo Aqui dentro do tronco Vai ter mais um minikite Esse é bem fácil de pegar É só usar qualquer personagem Que consiga arrombar aqui Que tem a ferramenta vermelha E a hora que a gente entrar no tronco Andar pra esquerda E pegar o sétimo minikite Bele? Bele? Beleza Nesse momento da fase aqui A gente vai precisar Do De Lofossauro Vamos quebrar aqui Essa pedrinha preta Isso Quebrou Já dá pra pegar ali O oitavo minikite Vamos lá que ainda tem mais um aqui nessa fase Vamos avançar aqui Aliás Vamos voltar um pouquinho E vamos quebrar Aqui Você vai encontrar um acesso A A grama alta aqui Mas pra isso você vai precisar Do Velociraptor Deixa eu pegar o meu aqui Pronto Vou comer o Velociraptor Esqueleto Ele vai pegar esse Cheiro aqui E vai seguir Tá vendo? Pela grama alta Até o nosso próximo minikite Tá aqui Chegamos aqui Vamos quebrar tudo Montar Montar E tá lá O nono minikite Agora só falta um Tá bem pertinho Vamos voltar aqui Vamos usar o Alan aqui Ou o próprio Velociraptor Pra cortar esse Esse mato aqui Né? O Alan também tem esse poder Aqui ó Pra quem tem Pra quem tem dúvida Ou o Oen também Enfim A gente vai chegar nessa parte aqui Que tem essa caverna trancada Qualquer personagem que tem A ferramenta vermelha De arrombar as coisas Vai quebrar aqui Depois você precisa De um personagem Que tenha luz Tipo O Josh Ou o Malcom Ou o Jimmy O Jimmy E vamos pegar lá dentro O décimo minikite Beleza? Então tá Você pode terminar a fase Ou você pode fazer Que nem eu Voltar Salvar e sair Se você só Vem atrás dos minikits Não esquece Salvar e sair Senão Não valida aí O seu progresso Então tá Com isso a gente consegue Desbloquear aí Mais um dinossauro Esquelético Esquelético Vamos ver qual é Olha que maneiro Lembrando que esse personagem Além de ser um minikit bacana Que você pode ver lá Na sala dos troféus Você também Pode jogar com ele Se assim você desejar É muito maneiro né Esse foi o Dez do Atari De hoje aí Os minikits de hoje Fique ligado no Dez do Atari Daqui a pouco a gente volta Com mais Jurassic World Tá muito legal